Eu peguei duas laranjas e piquei, e distribuí nessas vasilhas. Essa vasilha, ela é maior, olha só, e essa aqui, menor. Mas, em ambas, nós temos uma laranja inteira em cada uma, ok? Vamos ver como a minha filha vai reagir com relação ao tamanho e à quantidade que ela vai imaginar ter. Qual das duas vasilhas você quer? Esse. Por que você escolheu essa vasilha? Porque tem mais. E essa aqui? Tá pouco ou tá muito? Tá pouco. Mas é a mesma? Eu coloquei uma laranja inteira aqui e aqui também. Posso trocar? Não, não. Tem certeza? Sim. Fica com essa.